Número 5, uma corrente de 5 amperes é estabelecida de um circuito durante 6 minutos por uma bateria recarregável com uma força eletromotriz de 6 volts. Qual a redução da energia química da bateria? Vamos calcular aqui a potência dessa bateria. A potência da bateria é a corrente vezes a força eletromotriz. Então, a gente consegue calcular que a potência dessa bateria é a corrente que é 5 amperes vezes a força eletromotriz que é 6 volts. Isso deu para a gente 30 watts. Então, essa é a potência da bateria, 30 watts. O que a gente faz com isso? Vamos lembrar o que quer dizer a potência. A potência quer dizer para a gente que a gente tem uma energia em um certo tempo. Então, a potência diz quanto de energia a gente gasta, ou fornece, ou consome em um determinado tempo. Então, se eu quero saber essa energia que foi fornecida, se eu fornecer essa energia a energia que a bateria perdeu, vai ser a potência vezes o tempo. Então, simples assim, né? A potência é quanto? 30 watts. E o tempo é quanto? 6 minutos. 6 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Aí você joga essa continha na calculadora e você encontra aproximadamente 1,1 vezes 10 na 4 joules. Então, essa é a energia que a bateria perdeu, porque eu calculei a energia que ela forneceu para o circuito. O que ela forneceu foi a energia que ela perdeu, né?